Contagem regressiva para o final de semana e como é de praxe o Verma está pensando no lazer da sua família, nós preparamos uma lista com os lançamentos nas telonas. Chegou a hora do nosso Partiu Cinema! O final de semana já está batendo a porta e chegou aquele nosso famoso momento de fazer o checklist do que está rolando nas telonas. Então partiu, se segura aí no sofá, pega aquela pipoquinha e vem comigo. Antes de dar um visu nas estreias dessa semana, a gente não pode deixar de falar do maior filme de maio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só no primeiro final de semana, o longa da Marvel faturou 185 milhões de dólares. No mundo, esse número ultrapassou os 400 milhões. Apesar do sucesso em bilheteria, o filme não tem sido unanimidade entre os espectadores. Há quem ame e há quem odeie. A história mostra o embate daqueles entre Doutor Estranho e a feiticeira Escarlate. Antes de se jogar no cinema, é bom você já ter assistido o último filme do Homem-Aranha e também a série Wandavision. Você abriu a passagem entre universos e não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. Van, o que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Ele tinha razão. Voltando para as novidades dessa semana, o grande destaque é o Homem do Norte. O filme chega com atraso em terras de piniquins, o que pode atrapalhar o resultado nas bilheterias. Mas fato é, a crítica está amando. O Homem do Norte é um thriller épico de vingança que explora o quão longe um príncipe viking é capaz de ir para fazer justiça pelo assassinato do pai. Você pode esperar cenas de ação eletrizantes, mas também muita construção de história e debates éticos. Lembre-se por quem você derramou sua última lágrima. Tio Filner. Fuja! Eu vou vingá-lo, pai! Eu vou salvá-lo, mãe! Eu vou matá-lo, Filner! Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou matá-lo, Filner! E já que a lista de lançamentos dessa semana está curta, eu peço licença a você para falar de uma das séries mais aguardadas dos últimos tempos. É o derivado de Game of Thrones, House of the Dragon. A mais recente empreitada no universo de Westeros ganhou um trailer de Cair o Queixo. A nova série vai se passar séculos antes da história que nós acompanhamos em Game of Thrones. Vamos ver o início da queda da família Targaryen, que dominou os sete reinos por séculos. A história vai cobrir o período em que duas facções brigavam pela sucessão do Trono de Ferro. No meio disso, teremos muitas batalhas entre dragões. Muitas mesmo! É melhor segurar o coração, porque vem muita emoção por aí. Confere só um trecho desse trailer. O recado de hoje está dado, espero ter ajudado você que está aí nos acompanhando em casa. Se você perdeu algum detalhe, é só acessar o ndmais.com.br na aba Ver mais Joinville. Lá você vai poder assistir o nosso quadro de novo. Forte abraço e até semana que vem!